A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespetiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. O deputado Zeca Viana, do PDT, entrou em licença do mandato hoje e deve ficar afastado do cargo por 121 dias. Quem traz mais informações pra gente é a repórter Lina Carvalho. Quem vai ocupar a cadeira do deputado Zeca Viana é a ex-prefeita de Alta Floresta, Marisa Aura Dias. Marisa Aura, de que forma você pretende retribuir os 15 mil votos recebidos na eleição de 2014? Quais seriam os planos para os próximos 121 dias? Bom, primeiro eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui na Assembleia e também agradecer ao deputado Zeca Viana, que está me cedendo o lugar dele para que eu possa fazer alguma coisa pela minha cidade, pela minha região e pelo estado de Mato Grosso, porque eu sei que o deputado não é deputado de Alta Floresta, mas sim de Mato Grosso. Mas com toda certeza, cada deputado prioriza as questões da sua região. E eu quero ajudar a minha região, que é o Portal da Amazônia, composto de 16 municípios onde Alta Floresta é a referência. Eu fui prefeita de Alta Floresta, fiz pela minha cidade o que foi possível fazer. E agora, como deputada, eu acredito que eu posso interceder mais junto ao governo para que leve, atenda as necessidades do nosso município, que são muitas. A comissão em dia. A exposição. Hoje, a partir da... Passado o Natal. Durante este mês. Na sessão vespeitiva. A orquestra sinfônica. Hoje à noite, nesta sessão. Aguardada nesses arquivos. Tchau. E aí